Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Captain of Industry, que eu disse que iríamos passar a chamar de Capitão da Indústria, mas o nome do jogo é exatamente esse mesmo. Então eu dei uma lida na lore do jogo e praticamente eu acertei. Meio que na sorte ali eu acertei. O mundo tecnicamente acabou, a civilização da maneira como a gente conhece acabou. Essa galera aqui pegou esse barco aqui e foi para essa ilha aqui para se virar, para tentar sobreviver. E a gente é o capitão desse barco, tecnicamente é isso mesmo. O barco foi roubado e a gente veio para cá com uns 90 candango aqui para tentar sobreviver. E vamos continuar aqui de onde a gente parou no episódio passado. Eu finalizei fazendo ali a parte da comida e se eu não me engano eu liberei algumas peças aqui. A última coisa que eu liberei foi a parte da manutenção, que é muito importante, mas antes de começar, na verdade já já vai começar a dar problema de manutenção no maquinário mesmo. Eu preciso... Onde é que é? Aqui ó, depósito de manutenção. Só que reparem ali que ele tem uma característica ali, que é o consumo elétrico. Ele vai seis pessoas para trabalhar nele e ele tem um consumo elétrico de 25 kilowatts. O laboratório de pesquisa aqui, por exemplo, só consome o unit e quatro pessoas. Cada um tem específico ali o seu consumo. E a gente não tem eletricidade ainda. Eu não fiz nada que produz a eletricidade ainda. Está parada aqui a retirada de madeira, né? Vamos começar a armazenar essa madeira? Armazenamento. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um aqui para armazenar madeira. E fazer a nossa parte de geração de energia ou eu deixo para fazer direto quando terminar o diesel? Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o gerador. Em qualquer lugar que você colocar vai dar eletricidade, tá? Não precisa de fazer instalação elétrica, nada disso, tá? É global a eletricidade. Você coloca no chão, qualquer lugar da ilha vai estar valendo essa eletricidade, tá? Eu acho que eu vou por aqui mesmo por enquanto. Depois que a coisa a gente troca, tá? Mas vamos dar uma prioridadezinha na entrega desse material aqui, ó, para construir rapidão. E aí ele já vai começar a produzir ali 180 kW, né? E a gente vai gastar 25 aqui. Beleza. Fora isso, se eu não me engano, acho que o farol também já ficou disponível, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que ainda não. Deixa eu ver aqui nas pesquisas. O farol é o próximo, tá? Esse número fica na frente aqui, ó. Mais dois, mais três, mais quatro. É a quantidade de pesquisas que vai vir depois, tá? Isso aqui é só isso, tá? Ele tá pesquisando e a quantidade de pesquisas que vai vir depois. Então eu tava pensando... Ó, já construíram já, rapidão eles construíram. Então já tem eletricidade, tá? Então com essa eletricidade agora na mão, vamos sacar aqui um depósito de manutenção. Podemos colocar ele aqui, ó. Por que não? Colocar ele aqui. E aí a gente vai começar a produzir as peças de manutenção pro nosso maquinário, porque tá começando a... O maquinário tá começando a desgastar, né? Por exemplo, esse caminhão aqui, ele tá com 91... Não, esse aqui ainda tá bom. Ele tá meio que novo ainda. Quer ver? Vamos pegar um maquinário mais antigo. É porque quando você acaba de fazer o... O maquinário, ele vem com... Digamos, com a garantia, né? Ele vem com mais manutenção do que ele precisa. Do que o máximo. Só que aí depois que ele gasta, ele tem o teto dele ali, né? Que nem, por exemplo, o caminhão aqui é 48, ó. O caminhão. E aí ele vai gastando 2 por mês, tá vendo? 2 cada 60. Então é 2 por mês ele gasta de manutenção. Então se você deixar... É que tá tudo ainda bom ainda, né? Meus equipamentos, mas é bom não arriscar não. Já construíram? Aí, já construí. Então aqui eu não preciso fazer nada, tá? Aqui eu não preciso fazer absolutamente nada. Ele já vem com a receita marcada, tá? E ele já começa a fabricar ali as peças de manutenção 1, tá? É manutenção 1 isso aqui. Então cada um tem seu tipo de manutenção. Tá? E ele vai produzindo ali, ó. Tá? E aí conforme ele vai produzindo, a nossa manutenção aqui vai acumulando aqui a porcentagem aqui, ó. Tá lá, tá vendo? 6% agora. Já tem 6% acumulado. E aqui é só deixar guardando que conforme for tendo a necessidade de fazer a manutenção nos equipamentos, ele vai fazendo automático, tá? Não precisa se preocupar. É só você produzir a manutenção necessária pra manter os equipamentos funcionando, tá? Não deixa passar essa parte, tá? Eu falei sobre estabilizar uma base no episódio passado e eu falei que até o diesel, até a própria produção de diesel básica... Ó, esqueci de colocar aqui pra trazer madeira. Na verdade, quer saber? Eu acho que eu vou fazer mais alguns. Fazer mais uns... Opa! Opa! Tô apertando Ctrl V, por isso tá copiando ali. 2... Acho que eu vou fazer 4 pra armazenar madeira. Aqui. E aí a gente pode agora dar um Ctrl V pra modo pipeta aqui, né? Aí eu copio esse aqui e vou colando aqui, ó. Deixa eu ver se ficou certo. Ficou certinho, ó lá, tá vendo? Todos estão armazenando madeira agora, ó. Perfeito. E aí o que eu vou fazer mais? Eu vou dar um gás aqui na minha produção de peças de construção. Tá vendo que tá caindo ali, ó? Tá muito devagar. Então vamos dar um Ctrl C nesse cara aqui e vou colocar nessa reta aqui. Pode ser, né? Vou dar um espaço aqui pra passar maquinário no meio. Eu vou fazer mais uns 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos abusar aqui das peças aqui. Dá um Ctrl... Não, um Ctrl V aqui, na verdade. E passa a receita pra cá, ó. Que é essa receita aqui, que é a receita de peças de construção. Então o que vai faltar? Provavelmente. Provavelmente falte ferro, né? Porque ele gasta 4,5 em um mês, né? Gasta 4,5 por mês. Então aqui é 9,18. Esse cara aqui, cada um tá produzindo 24. Esses dois aqui produzem 24 se não parar, né? Se não parar, produz 24. Os dois juntos. E este aqui, se não parar também produz 24, porque é a mesma produção. Será que dá pra manter com isso aqui? Na verdade, não. Sabe o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui já o modo de blueprint. Eu vou dar um Ctrl C e vou copiar esse cara aqui da maneira que ele tá, ó. Vamos já começar a expandir já nossa fabricação e vou mandar esse cara pra cá, ó. Se eu apertar o F, tá? Eu esqueci de comentar no episódio passado ele o modo espelhado, tá? Pra você virar o lado da fábrica. O único problema desse modo blueprint é que, infelizmente, você não consegue... É, vou colocar aqui, ó. Infelizmente, você não consegue copiar os trilhos, né? Os tubos, tá vendo? Não copia. Eles não vejam. Você tem que fazer de novo, ó. Tem que fazer aqui outra vez, ó. Pronto. Aí, beleza. E esse aqui vai ficar com a receita só pra fazer esse aqui, ó. Só pra usar o minério de ferro. E aí vai sobrar aqui... É... Vamos começar a processar aqui nesse cara. Deixa eu ver se eu ativei a receita do outro lá. Eu já vou até cancelar. Como é que tá a situação aqui, ó. Ainda tem 504 de sucata de ferro, ó. Eu vou cancelar essa receita nesse aqui. Ele não vai mais produzir isso aqui, ó. E aí só vai produzir com sobra nesse cara aqui, ó. Ó os caminhões tudo vindo aí. Esse cara aqui vai produzir com sobra. Então vai começar a sobrar essa escória aqui, ó. O que a gente usa essa escória? Ela vai ser produzida, só que tem um detalhe. Na nossa lista aqui da frota, tá vendo aqui, ó. A escória e a escória esmagada, elas estão marcadas pra ser levada pro... pro aterro, tá? Então eu vou desmarcar as duas. Eu não quero que leve escória e escória esmagada pro aterro. Tem uma... Tem um... Vou colocar mais um aqui, mais um tratorzinho, ó. E dois caminhões, ó. Três caminhões pra cá, porque agora a gente vai começar a usar bastante essa parte aqui. E vamos nas pesquisas. Depois de terminar essas pesquisas aqui, vamos pro armazenamento. Adicionar a fila. Aí depois do armazenamento a gente pode ir, de repente, pra borracha sintética. É... Refino de cobre, por que não? E estação de reparo de navios. E aí depois a gente finaliza com a rampa... A rampa de veículos, ela não tem tanta necessidade, tá? Você usa ela pra passar as tubulações por baixo, pros caminhões não ficarem presos, tá? Nas tubulações. Vou colocar ela na fila também. E a gente finaliza com construção 2 e libera as esteiras. Pronto. Aí. Só que esteira pra fabricar ela precisa de peças de construção 2, tá? Então é um pouco mais avançada aí. Não é tão simples colocar as esteiras pra funcionar no jogo. Ó, só tenho 12 peças só de construção no momento. Deixa eu ver se estão fabricando aqui. Ó, acabou a designação pra área de mineração, então a gente tem que aumentar essa aqui. Ó, o jogo já me avisou lá, tá vendo? Tá vendo? Ó, essa área aqui eu já consegui tecnicamente acabar com ela. Então vamos colocar pra planar todo esse terreno aqui, ó. Toda essa área aqui a princípio, ó. Assim, ó. Tá vendo? Todo lugar onde fica mais claro é onde ele consegue puxar terreno, ó. Tá lá, ele tá puxando o terreno ali, ó. Tá? E aí onde fica apagadinho é onde ele não vai mexer. Tá vendo aqui, ó? Quando tá apagado ele não vai mexer. Ó, aqui tá aceso, ó. Então ele vai mexer aqui. E aí todos esses lugares ele vai mexer. Onde fica um pouco mais vermelhinho, assim, é que ele, é, 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 tipo, tá mais alto, sabe? Tem mais coisa pra pegar. Quanto mais aceso, melhor. Comida tá ok, só deixar rolar. Tá, tá chovendo bastante, então isso quer dizer que nossa fazenda tem bastante água lá, ó. Tá vendo? Tá quase no talo aqui a água da fazenda, então a gente vai ter uma colheita boa, né? Provavelmente vai colher o máximo aí que tiver disponível. E aqui eles tão aguardando pra levar esse minério, né? Pra algum lugar pra ser processado. Mas aqui, ó, ainda tá, tá parado, ó. Tá esperando o material chegar. Que eu já mandei começar a fabricar tudo aqui, ó. Quantos blocos de construção eu tenho? Eu tenho 528 ainda. E aqui a gente tá usando madeira, blocos de construção e as placas de ferro que eu tô fabricando aqui ainda. Então tá tranquilo, a fabricação tá ok. Vamos dar uma acelerada no jogo agora. Ó lá, cortando árvore. Agora eu tenho vários lugares pra colocar árvore, ó. Beleza, perfeito. E tá pesquisando a parte do diesel que a gente vai entrar na na nossa fabricação de óleo diesel, né? Na nossa própria fabricação. A parte da energia, eu não falei aqui, mas ele só utiliza o diesel referente ao que está sendo consumido. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Tá 100%. Ó, tá 100% a minha... Ih, trabalhadores insuficientes. Ah, peraí, vamos fazer o seguinte. Eu pesquisei o farol, não pesquisei? Eu tô pesquisando. É o próximo. É... O que que a gente pode fazer? Tá faltando trabalhadores. A gente tem a opção aqui, ó. Na doca comercial de fazer um comércio aqui com esses caras aqui que a gente já descobriu. Ó, a gente pode comprar 10 habitantes, ó. Pagando 2,5 unit. Tá? Então eu vou fazer isso que a gente precisa operar esse maquinário aí, ó. Então vamos pagar aqui, ó. Pimba. Olha lá, ó. Perfeito. Aí já zerou agora. Estamos com um trabalhador disponível e todas as fábricas agora acho que estão... Ih, essa aqui ainda não, né? Vai faltar um, eu acho. Mas esse um eu não vou comprar, não. Esse um eu vou... Vou deixar rolar aqui. Ó, faltou um trabalhador. É isso mesmo. Ó, aqui tá tudo pronto pra começar os trabalhos, ó. Se eles quiserem começar a entregar aqui os caminhões, já tá de boa, já. Acho que tá faltando área aqui, né? É, nenhuma designação de mineração. Então agora eu posso apelar aqui, ó. Agora vamos colocar aqui pra terra planar essa parte aqui, ó. Assim, ó. Tá lá, ó. Tá vendo? Todos esses lugares onde fica um pouco mais aceso é onde eles vão trabalhar, ó. Opa! Liberou ali a parte do óleo diesel. Vamos diminuir aqui a velocidade. Muito bom. Tá removendo o carvão. Tá tudo certo. Ok. Estamos fabricando agora muitas peças, ó. Tem 88 peças ali pra fabricar, de construção. Então tá tudo ok. A gente pode continuar evoluindo aqui de boa. E aí liberou a parte agora do óleo diesel, que é essa parte aqui, ó. Que a gente vai mexer aqui. Primeiramente precisamos da bomba de óleo. Ela consome ali, é... 20 kW, né? E uma pessoa pra operar. Né? A gente tem um trabalhador necessário, tá? Que não é um disponível, tá? É um necessário. E eu tô pesquisando o farol. E eu não queria colocar mais um pra trabalhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui, ó. Alguma coisa aqui, ó. Não, isso aqui não. Vou pausar alguma dessas fábricas aqui. Essa aqui tá produzindo o quê? Tá produzindo pistão e o pistão tá cheio, ó. E eu não tô fazendo mais caminhões por enquanto. Eu podia fazer mais 4 caminhões pra fechar 20, né? Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 caminhões. Aí dá 2, 4, 6, 8. Dá 80. Eu tenho... Quantos pistões eu tinha? 40? Não lembro. Vou pausar alguma dessas... Tá vendo? Cada uma dessas fábricas vai 4 pessoas. Porque elas são operadas manualmente. Né? Montadora manual. Tá faltando gente, tá? Eu posso comprar mais 10 pessoas realmente. Porque até terminar o farol... Eu devia ter ruchado o farol, né? Vou comprar mais 10 pessoas mesmo. É aqui. Eu só posso comprar mais um agora, ó. Tem disponível... Ah, ele vai disponibilizando aos poucos, ó. Eu achei que podia comprar o tempo todo, mas não é não. Então vamos comprar mais um. Show. Beleza. É o que eu precisava. Mais uma pessoa, pelo menos por enquanto. Acho que não. Preciso de mais, né? Não vai ter jeito que eu vou colocar bomba pra operar. Vou colocar um monte de coisa. Vamos lá. Bomba de petróleo. Tá? Ali, ó. Um trabalhador e 20 kW. Destilador. Precisa de 6 pessoas trabalhando no destilador. Então eu já tô errado já. Já devia estar com o farol aqui. Eu vou ter que pausar algumas coisas pra poder operar a parte do óleo diesel. Então vamos colocar aqui a bomba. Tá vendo? Ela só tem a saída. Você só pode construir ela em cima do lugar onde tem petróleo, tá? Então aqui, por exemplo, e lá. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Só fica verdinho nesses locais. Como é um mapa de, entre aspas, aí, tutorial, né? Então o petróleo tá bem pertinho aqui o óleo. Então vamos colocar o óleo aqui, ó. Tá? E aí ele já mostra pra gente qual que é a reserva. Onde eu coloquei aqui. Essa reserva tem 50 mil barris. Olha lá. Tá? Então é bem intuitivo, tá? Não tem como errar. Colocou aqui. Você sabe quanto de petróleo você tem. Então não reclama. Tá. Vamos lá. E aí, beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu já... Eu poderia... Na verdade, seria interessante. Deixa eu pensar aqui. É que o destilador, tá vendo ali, ó. Ele tem uma entrada de óleo. Olha lá. Ele tem uma entrada de óleo e uma entrada de carvão. Eu acho que eu já vou conectar os dois juntos assim. Eu não vou fazer buffer de óleo cru, não. Então, eu vou fazer o buffer de... Colocar aqui, ó. Porque ele tem que entrar carvão, tá? Ele tem que queimar carvão aqui, ó. Tem que pôr uma chaminé. Aqui, ó. A chaminézinha. Perfeito. E ele tem uma saída aqui que a gente não tinha visto até agora. Que é a saída de água. Água residual, tá? É uma água suja. E essa água aqui, o único lugar onde ela pode ser dispensada é nesse descarte de líquido aqui, ó. Pelo menos por enquanto, né? É nesse descarte. Depois, se eu não me engano, dá pra reaproveitar essa água suja. E ela produz ali 60 unidades de água poluída, tá? Então, a partir do momento que eu começar a produzir água poluída, eu vou dar mais um debuff aí pra minha população, tá? Mas, de qualquer maneira, eu preciso começar a descartar essa água. E a gente só pode colocar isso aqui com descarga na água lá, tá vendo? Só funciona se descarregar na água. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Quantas pessoas tem que trabalhar nisso aqui? Uma pessoa só. Tá faltando nove trabalhadores. Eu vou... Vamos acelerar aqui. Que eu quero o farol logo. Enquanto o farol não vem, eu vou pausando essas fábricas aqui, ó. Vou pausar o pistão por enquanto. Vamos pausar os eletrônicos por enquanto. E pausar as partes mecânicas por enquanto. Depois eu libero de novo, tá? Mas as partes de construção, as partes de construção, eu vou deixar funcionando. Então, aqui nós já temos aqui fabricando óleo. Olha lá, os barris de óleo já estão enchendo. Já está vindo pra cá, ó. O carvão e o óleo. E já está transformando em diesel. Então, isso significa que eu já tenho diesel. Só que eu não tenho saída ainda de água residual. Que é o que eles estão construindo aqui. Já deve estar pronto. É, está aqui, ó. Água residual. Então, os caminhões não vêm trazer pra cá. E se eu não ligar, tá? Ele por padrão vem desligado. Então, eu vou ligar pros caminhões trazerem pra cá, tá? Água residual. Por que que eu vou fazer isso? Eu poderia até puxar a tubulação. Mas vai sair muito caro puxar essa tubulação agora. Apesar que eu tenho 140 peças ali, né? Acho que eu vou puxar assim. Vamos puxar, vai. Puxar pra ficar automático isso aqui, ó. Aqui é o diesel e aqui é a água. Então, eu plugo aqui, ó. Puxo. Vamos subir isso aqui pros caminhões passarem por baixo, ó. No máximo, que é 3 de altura. E vamos puxar pra cá, ó. 1, 2, 3. E... Dá pra plugar aqui direto? Dá. Putz, se eu tivesse colocado um pouco mais pro lado, tinha ficado retinho, né? Mas tudo bem. Aí, ó. Pronto. E aí, fica automático. E aí, eu vou tirar esse cara aqui, ó. Vou desligar. E aí, agora, a água poluída vem direto pra cá, ó. A água suja vem direto aqui pro descarte. Como eu falei, a gente veio pra salvar essa ilha, né? E estamos fazendo um ótimo trabalho aí. Rapidinho, eles vão construir. Então, agora, só falta o quê? Eu começar a armazenar esse óleo diesel pra eu ter um buffer, né? Ter um buffer disponível. Então, vamos colocar aqui um armazenamento de fluido. Vamos colocar ele aqui. É, eu vou colocar o cano primeiro pra ser construído. Que aí, fica com saída, né? Então, vamos primeiro colocar o cano. Aqui, assim, ó. Pode ser aqui, na verdade, né? Um só. Deixa eu ver se é isso mesmo. Armazenamento de fluido. E aí, eu construo aqui, ó. Construiu o cano. Agora, eu construo o armazenamento. Olha lá, perfeitinho, ó. E aí, aqui, eles vão fazer as entregas. E eu já começo a armazenar. Olha o diesel, tá vendo? Porque tá cheio já aqui, ó. O buffer do destilador já está cheio. Tá? Então, vamos esvaziar isso aqui. Construindo o nosso próprio reservatório. E aí, eu tenho um lugar onde vir pegar o diesel direto. Tá? Ele já vai ficar marcado aqui, ó. Com a seguinte maneira, ó. Ele vai ficar marcado aqui. Que tá ligado à importação. Mas eu vou desligar a importação. Por quê? Porque senão, os caminhões vão trazer o diesel que tá aqui, ó. Porque aqui tá escrito, mantenha vazio, ó. Tá? Então, eu não quero que traga. Deixa esse 238 aqui, né? E vamos armazenar mais 180 aqui, ó. Porque senão, eles vão trazer de lá pra cá e vai encher rapidinho, ó. Olha lá. E vamos diminuir a velocidade. Porque até que enfim, o nosso farol está pronto, né? O farol, ele também consome eletricidade. Cadê o farol? Aqui, ó. Farol. Olha lá. Uma pessoa, ele consome um de unit, tá? E 20 kW. Tá? Ele gasta 10 de cobre e 30 peças pra ser construído. Então, vamos meter o farolete aqui, ó. Beleza? Tá? E aí, ele vai consumir isso aqui enquanto ele vai produzindo. Eu posso paralisar ele a qualquer momento, tá? Não preciso deixar ele ligado o tempo todo, até mesmo que eu não aconselho. Então, o que eu vou fazer? Como eu liguei o farol agora e tá começando a faltar gente, o meu máximo é 140, vamos dar uma aumentada no nosso assentamento, né? Já tá começando aí a crescer, né? Nosso... Vamos crescer pra cá, ó. Tá? Você só pode colocar nesses lugares específicos, tá? Só pode ir colocando em volta, assim, ó. Não tem muito o que ser feito, não. Ó, o farol tá pronto. Ele já está funcionando e ele tá falando aqui pra mim, ó. Tá esperando 16 refugiados em menos de 3 meses. Toda vez que chegar refugiado, o jogo vai avisar. Tá? Então, eles... Aqui tá chegando 16. E eles vêm trazendo várias coisas junto com eles, tá? Cobre, diesel... Eles vêm trazendo aí um monte de coisa. Então, aqui, nesse episódio, o que a gente já fez até o momento? A gente já automatizou... Automatizou, entre aspas, né? A fabricação de manutenção, né? Fizemos ali mais uma fabricação. O que tá acontecendo aqui? Por que que não tá produzindo? O que que falta aqui pra produzir? Por que que eles não tão trazendo pra cá? Eu não pus a receita? Pus a receita. Tá produzindo sim. Aqui não tem saída da escória. Mas tá produzindo sim. Tem 34, 9. Tá falta o carvão. Eu tenho que precisar aumentar a quantidade de gente aqui trabalhando o carvão, ó. Então, vamos dar uma aumentada aqui, ó. Vamos trazer mais um caminhão pra cá. É, eu acho que um caminhão tá bom. Trazer mais um caminhão pra cá. Pra trabalhar com carvão, na verdade, mais dois, né? Já já eu vou liberar o armazenamento a granel. E aí fica mais tranquilo. Aí eu tô pesquisando agora a produção de concreto. Pra gente poder trabalhar essa escória que tá saindo. Né? Porque por enquanto eu ainda não tenho onde pôr essa escória. Se eu não jogar ela em algum lugar, eu vou ter problemas aqui com o buffer de saída desse cara. Porque já tem 24 escórias ali armazenadas. E eu não tenho onde jogar ela, a não ser no aterro por enquanto. Aí, como eu falei, ó. A gente veio pra salvar a ilha, ó. Aí que beleza que a gente tá aprontando aqui, ó. Se ninguém vê, né? Nada tá acontecendo. Já diz o ditado. Opa! Chegou aqui, ó. Novos refugiados, ó. Tá vendo? Agora eu tenho 18 trabalhadores disponíveis. Então eu posso começar a despausar minhas fábricas aqui, ó. Tira a pausa, ó. Tira a pausa. E tira a pausa. Eu posso usar também essa ferramentinha aqui embaixo, aqui, tá? Pra paralisar tudo de uma vez, ó. Ou desparalisar tudo de uma... Ué! Aí. Paralisar e desparalisar tudo de uma vez, ó. Tá? Tranquilão. Vou mandar fabricar mais um... Mais uma escavadeira, tá? Depois de terminar aqui os caminhões. Por quê? Porque eu já quero começar a pensar já no meu concreto. Tá? Então o concreto eu vou precisar do calcário. O calcário mais próximo que eu tenho é esse aqui, ó. Então já vamos disponibilizar aqui mais uma área de mineração aqui. Uma torre. Nesse ponto aqui. Tá? Vamos disponibilizar aqui essa área aqui pra ser escavada. Dessa forma. Tá? Pra esse cara aqui, assim que tiver o trator pronto, eu trago pra cá. Depois eu disponibilizo um veículo também. Então já tá tudo no esquema aqui. E aqui a gente vai começar a extrair o calcário. Pra poder fabricar o nosso próprio concreto. Nossos próprios blocos. Tá? O bloco, ele acaba rápido. Inclusive já acabou. Inclusive tá acabando já também aqui o meu... Minha sucata de ferro. Já tá no finalzinho. Só tem 270 eletrônicos aqui. Inclusive, vamos ver aqui se eu tenho algum desses aqui disponível. Tá quase tudo cheio, né? Tá? O que você pode fazer quando você chega nesse ponto aqui? Pra você não parar a sua produção. Tá? Aqui na doca comercial aqui, ó. Você pode ir lá falar com os caras de novo. Por enquanto eu não posso ir nesses lugares aqui. Porque eu não... O meu navio ainda tá zoado, tá? Mas depois que liberar o navio a gente pode explorar. Só que por enquanto a gente tem acesso a esse assentamento aqui, ó. E ele disponibiliza pra gente aqui algumas possibilidades de comércio. E uma delas é trocar madeira por bloco de concreto. Tá? Aqui no início, eu considero uma ótima troca. Tá? Aqui no início do jogo. Considero uma ótima troca. Uma ótima troca. Porque até você tá produzindo os seus blocos de concreto, demora um pouco. Só que é um comércio, uma troca com troco, né? Você tem que pagar 0,5 unit por cada 20 blocos de concreto. Tá? 20 madeiras e 0,5 unit. Tá? Por cada 20. Então vamos comprar aqui 100 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos comprar mais? Comprar 200. 200 blocos de concreto. Por isso que eu comecei a armazenar madeira. Esse foi o macete, tá? Porque a madeira é uma ótima moeda de troca aqui no começo do jogo. Então armazenar bastante madeira pra ter esse bufferzinho aí pra você trabalhar com o seu material de construção. É muito bom, tá? Porque senão você fica dependente aí de fabricar os seus próprios blocos de concreto. E a primeira fabricação de concreto, ela é muito ineficiente. A primeira fabricação de cimento, na verdade, né? Ela é muito ineficiente. Produz bloco de concreto de 3 em 3. É muito devagar. Tá? Depois aqui, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Acho que é concreto eficiente. É, tá vendo? Esse concreto eficiente aqui, ó. A receita muda. Então você passa a usar 1,5 de cimento. A receita normal da concreteira, aqui, ó, é 3 de cimento, ó. 3 de cimento, 3 de água e 1,5 de escória esmagada ou cascalho. Tá? É um dos dois. Tá? É cascalho, tá? Não calcário. Calcário é aqui, ó. O calcário é o que usa pra fazer o cimento. Não pode confundir, tá? Calcário e cascalho são coisas diferentes. Não confundam, tá? E aí no concreto eficiente aqui, a gente ganha uma receita que a produção desse cara aqui, é, dobra, né? A gente pode usar um cara desse aqui só, um forno rotativo pra alimentar duas betoneiras de concreto elétrica, se eu não me engano, essa aqui. Essa aqui, se eu não me engano, ela é elétrica. Tem que dar um upgrade nela, se não me falha a memória. E aí vai areia também, né? Mas já fica uma produção muito melhor porque a gente começa a produzir os blocos de 12 em 12. Então vocês começam a entender agora essa evolução do jogo em termos de você ir cada vez melhorando mais as suas receitas? Porque se você ficar parado muito tempo no jogo num ponto só, você tá tomando prejuízo com certeza. Tá? Então evoluir rápido no jogo, no sentido das receitas, é muito bom. Ó, chegou mais novos refugiados. Ele vai mostrando quanto eles vão trazendo, ó. Aqueles 16 primeiros trouxeram 34 de cobre, 25 de borracha, 10 sucata de ferro e 36 de diesel. Essa segunda leva trouxe 36 de cobre, 26 de borracha, 11 de sucata e 38 de diesel. Tá? E vamos deixar aí. Vamos deixar mais umas duas ou três remessas de refugiados chegarem. Produção de concreto concluída. Tá? E aí quando tiver, tipo, sei lá, umas 200 pessoas, a gente para de trazer refugiados refugiados para estabilizar a base e dar mais recursos para eles, para eles produzirem mais unit, né, para a gente. Tá? Inclusive o impulso de unit, por exemplo, se eu usar o impulso de unit na bomba de petróleo aqui, ó, tá? Ela para de consumir eletricidade. Ela, o impulso dela faz ela parar de consumir eletricidade. Então, depende aí, tá? Depende do estilo de jogo de cada um. Tá? Mas deve ter situações e situações que vale realmente muito a pena você utilizar o unit. Esses caras aqui tudo parados que eu estou esperando a parte do meu armazenamento a granel, né? E a comida eu acho que vai começar a capengar, hein? Então vamos providenciar aqui mais uma fazendola. Deixa eu deixar um espacinho aqui entre as fazendas aqui de pelo menos três, ó. Aqui pelo menos três de espaço aqui. Mais uma fazendola. Essa fazenda ocupa muito espaço, né? E aí vamos terminar essa parte do armazenamento a granel e fazer o concreto para a gente finalizar este episódio. Fazer o cimento primeiro, né? Então vamos começar a processar esse cara aqui que deve estar parado. É, parou, tá vendo? Quarenta. Então vamos lá. Vamos começar. A saída aqui, ó, ela é uma saída que aceita esteiras, né? Esteiras de transporte. Tá? Mas a gente ainda não tem. Então os caminhões vão ter que carregar esse produto. Então aqui na parte de metalurgia e fundição liberou o triturador. E o forno rotativo, tá? São coisas diferentes aqui. O triturador ele vai transformar a escória em escória esmagada, tá? E o forno rotativo é outra coisa. É o que vai trabalhar lá do outro lado com o calcário e o carvão para produzir o cimento. Tá? Então são coisas aí completamente... Então vou começar a triturar. Vou colocar aqui, ó, para as entregas serem... Vou colocar aqui, ó. Depois a gente puxa uma esteira. Acho que dá, né? Acho que essa distância aqui talvez dê. Vou colocar um pouco mais para frente para ficar ali, ó. De frente um com o outro, assim, ó. Aí depois a gente puxa uma esteira daqui para cá, ó. Para trazer a escória direto para esse cara aqui, ó. Tá? E esse cara aqui vai começar a produzir agora o... A escória esmagada. Beleza. Então a gente já tem um dos produtos para produzir o nosso próprio concreto. Certo? Então agora eu preciso do forno rotativo. Que vai calcário e carvão. Então vamos colocar o forno rotativo lá perto do calcário. Né? Que vai ser aqui, ó. Calcário. Vamos colocar o forno rotativo. Pode ser aqui, eu acho, né? Quanto mais perto eu colocar... Vamos colocar aqui, ó. Para a gente poder visualizar melhor as coisas. Tá? Então o forno rotativo ali. Por enquanto eu estou trabalhando com produções simples, né? A gente precisa colocar o negócio para funcionar. Então não adianta eu sair colocando 10, 15 coisas. Não faz sentido. Não no início desse jogo aqui. Não faz muito sentido. E aqui... Ih, ainda não está pronto o trator. Vamos acelerar o jogo. Para a gente começar a produzir esse calcário aí. Como é que está a produção? Ah, já... Falta pouco já para produzir o... É, não. Falta um caminhão ainda e depois é o... A escavadeira. Tá, beleza. Ó, já construíram aqui. Certo? Eu vou tirar um trator que está lá. Para começar a produzir o calcário. E depois a gente traz o outro trator para cá, ó. Vou tirar daqui, ó. Tiro uma escavadeira daqui. Que tinha duas lá no minério de ferro. Que está tudo parado lá. E vamos trazer ela para cá, ó. Assim. E aí esse cara aqui já começa a receber o carvão e o calcário. Certo? Carvão eu já tenho. Calcário eu já tenho também. A saída que tem aqui na frente vai ser cimento e fumaça. Né? Então vamos disponibilizar a chaminé. Pimba. Certo? E aí vai sair o cimento daqui. O cimento para processar ele é aqui, ó. Em... Cadê? Aqui, ó. Máquinas gerais, tá? Betoneira de concreto. Aí a gente já começa a utilizar água agora. Tá? Então vou colocar a betoneira de concreto aqui, ó. Por enquanto vamos pôr aqui. Certo? E ela tem uma entradinha de água aqui, ó. Então vamos começar a armazenar água. A gente já tem aqui, ó, o coletor de água da chuva, que vem junto com o concreto, tá? Na pesquisa do concreto aqui, ó, o coletor de água da chuva vem junto, ó. É que eu só não tinha mostrado, mas libera esses quatro edifícios na produção de concreto. Porque a gente precisa de água agora. Precisa de água acumulada. Então eu vou colocar esse cara aqui mais ou menos. Ó, vamos disponibilizar essa área aqui. Para coletar a chuva. É uma área grande, né? Mas depois tem a bomba, tá? Depois tem a bomba. E... Armazenar. Armazenador de fluido. Vamos conectar aqui, ó. Pimba. E a gente tem um armazenamento de água. Tá? Podemos puxar uma tubulação direto para cá? Podemos sim. Sem problema nenhum. Então... Transporte. Duto. Oh, a sacanagem. Acho que eu vou puxar essa fábrica. É que agora desconstruí a embaçada, né? Então vai aqui mesmo, ó. Pimba. E a gente tem uma entrada direta de água ali para o concreto. Certo? Já começou a fabricar aqui, ó. Novos refugiados. Beleza. Estão anotando ali, ó. 169. Dá para chegar mais gente ainda. Ó. Trouxeram mais isso aqui. E mais isso aqui, ó. Então deixa eles trazendo coisa aí. E vamos pôr a receita aqui para utilizar o que? Escora esmagada. A gente vai utilizar a escora esmagada para produzir seis blocos de concreto. Certo? Se a gente quiser aumentar essa produção aqui, a gente pode dar aquele impulso, né? A gente pode impulsionar, que a gente dobra a produção. Só que aí o meu unit cai para 0,14 por mês. Mas eu acredito que não seja uma má ideia impulsionar isso aqui, tá? Impulsionar essa fabricação, acredito que não seja uma má ideia, não. E vamos disponibilizar aqui um armazenamento de blocos de construção. Assim, ó. Já deixa conectadinho assim, ó. Que aí você não tem problema, tá? Já sai direto daqui para cá. E é um buffer aqui para a gente, ó. De blocos de construção. Fechou? Então, estamos produzindo nossa própria água, tá? Que está sendo armazenada aqui, ó lá. Parou de chover agora, né? Então parou de armazenar água. E essa água já está direto aqui no concreto. Tá? Depois isso aqui a gente muda tudo, tá? Isso aqui é só inicial. É só para a gente ter a produção para ir evoluindo e não depender de outras coisas. Que nem, por exemplo, ficar comprando o material. Já caiu para 0,03, tá? Agora, ó. Está caindo cada vez mais ali. Eu preciso de melhorar as condições de habitação do meu assentamento. Inclusive, vamos tirar essas árvores daqui que eu vou expandir para trás, né? Começar a tirar essas árvores aqui também, ó. Que aí a gente vai expandindo para o lado de cá. Na verdade, vamos tirar só aquela ali que é a que está me atrapalhando mesmo. Assim, ó. Aí, boa. Perfeito. Então, temos manutenção, certo? A manutenção está ok por enquanto. Ela está mostrando ali que a necessidade global é 46 do máximo de 66 em um mês. Tá? Então, está tranquilo. Por mês, nós estamos fabricando 105. Acredito que seja essa a conta. Nós estamos fabricando 105 por mês e por mês tem um consumo máximo de 66. Eu acho que essa é a conta mesmo. Eu acho que está certo. Perfeito. Estamos fabricando concreto através de... Oh, não fiz aqui, ó. Caramba, achei que a receita era automática, mas tinha que marcar aqui, ó. Para triturar o... Porque senão vai parar a minha produção de ferro, tá? Porque está acabando a sucata. Cadê, ó? Acho que já deve ter até acabado, né? Tem quatro de sucata ali dentro e eu acho que acabou mesmo. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Não, não tem mais sucata. Não tem. Não tem. Para tirar esse cara daqui, eu preciso tirar esses eletrônicos daqui, ó. Então, eu vou construir uma unidade de armazenamento aqui, ó. Qualquer lugar mesmo. Só para zerar esse cara aqui, ó. E nessa unidade aqui, vamos colocar eletrônicos. Pode trazer para cá os eletrônicos, ó. Ligado a importação. E eles vão pegar os eletrônicos daqui e trazer para cá. Olha lá, já começaram a retirar. 230. Isso, tem bastante. Tem que fazer mais um desse aqui, ó. Ctrl-C. Copiar a receita aqui, ó. Ctrl-V. Boa. Eletrônicos. Aí, beleza. Agora eu tenho dois armazenamentos de eletrônicos. Para a gente tirar esse cara aqui do caminho, ó. Só faltam esses eletrônicos para zerar essa torre aí. E aqui já não serve mais para nada, né? Essa produção aqui parou. Para ela continuar, eu deveria trocar aqui também, ó. Deveria colocar aqui para começar a usar o minério. E aí, vamos começar a produzir aqui também, quem? A escória. Um cara só dá conta. Vamos ver. De escória, ele produz 12. Então, o outro ali também produz 12. Então, são 24. Esse cara aqui, ele processa 24. Então, um desse aqui dá para dois alto forno. Um processador de escória, um triturador, ele acomoda dois alto forno. Então, a gente pode manter assim. A logística não está muito boa, porque tem que trazer a escória de lá para cá. Só que tem um detalhe, tá? Nós estamos produzindo 24 de escória esmagada. Só que aquele cara lá que produz o cimento, ele só consome 1,5. Agora ele está consumindo 3, né? Ele está consumindo 3. Ele só consome 3. Então, é pouquíssima escória. Vai água e cimento. Cimento a gente está produzindo aqui já. Está produzindo 3 de cimento. Adianta eu acelerar esse processo aqui? Aparentemente, parece que sim. Parece que eu estou conseguindo armazenar bastante blocos já. Eles estão tirando aqui porque eu estou produzindo as partes de construção, né? Mas está bom. Estão me evoluindo bem. Ó, vamos lá. Para finalizar o episódio, em grande estilo, vamos só colocar o nosso armazenamento a granel. Agora, um para cada aqui para a coisa ficar legal, né? Então, este cara aqui, nós vamos plugar ele aqui, ó. Já direto, tá? E ele vai armazenar o quê? Ele vai armazenar calcário, certo? Já temos semi-automatizado. Tá? Esse cara aqui armazena calcário. E a gente vai fazer um armazenamento a granel para cada um desses caras, ó. Este cara aqui, ó. Pimba. Coloquei. E ele vai armazenar o quê, esse cara? Ele vai armazenar o minério de ferro, certo? E o outro cara lá do carvão. Não tem para onde levar, está vendo? O carvão a gente usa, só que ele está sendo carregado para outros lugares. Não tem problema. Vamos construir dois aqui, ó. Dois armazenamento a granel de carvão, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Carvão, certo? Dá um CTRL V aqui e copia aqui, ó. Aí, prontinho. Perfeito. Temos armazenagem a granel. A segunda fazenda está construída. Começamos a produzir ferro aí de uma maneira melhor, tá? Vamos aumentar essa fábrica aqui, essa fabricação, tá? Atirar essa daqui que está aqui, ó. Esse alto forno que está aqui no meio para nada. E levar ele lá para perto do... Do outro triturador lá. E aí, começar, quem sabe, a bolar alguns layouts aí para a produção de ferro. Tá? Porque agora nós temos aí uma produção, entre aspas, fechada. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio, ó. Já está começando a carregar aqui, ó. Olha lá. Valeu. Deu bom, hein? Falou! Tchau, 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 tchau.